Você tem medo de quê? Saci? Curupira? O velho do saco? Ou a mula sem cabeça? A gente vai continuar a nossa tradição inventada do ano passado. A gente vai deixar o link pra playlist do ano passado. A gente falou sobre mais ou menos o terror no pop, né? Nos filmes dos anos 90, 2000, os grandes seriais killers, as mulheres, seriais killers também, internacionais. E daí esse ano a gente resolveu ser um pouco bairrista e falar só do Brasil. Proma, é too pink. Mas vai ser uma coisa assim, não vai ser mainstream, entendeu? Vai ser culto bacaninha. E hoje a gente vai falar, como ano passado a gente falou dos seriais killers, é muito difícil falar ideia. O problema é que eu quero falar tudo com o mesmo sotaque. Seriais killers, entendeu? Não dá. Aí eu fico, seriais killers. Ano passado a gente falou do Jack Stripador, o Ed Game, o Manson, né? E do Marilyn Manson. Ih, caralho, Charles Manson. Charles Manson, aliás, gente, tem uma série no Netflix ótima. Aí, ó. Com arquivo X, chamada Aquarius. É uma série sem sentido, mas ela é legal. Como se fosse o Charles Manson pré-primes. Você que gosta de Game of Thrones, o mesmo ator que faz o Marilyn... Caralho, a Marilyn Manson, ela tá com isso hoje. Não faz o Charles Manson, mas faz o Randy Baratheon. Daí a gente também falou das seriais killers mulheres. Mas hoje a gente vai falar dos seriais killers brasileiros. Com certeza você sabe, a Dark Side lançou com a Elana Casoy, que é uma grande pesquisadora do assunto. O interessante é que uma das primeiras coisas que ela falou, todo mundo se interessa quando a gente pensa nesses criminosos, é que não existem monstros, né? A questão é que eles não são descolados da humanidade, entendeu? Exatamente. São tão humanos quanto nós. Esse é um termo novo, o serial killer. Ele foi usado na primeira vez durante a década de 70. A psiquiatria, tal como a gente entende hoje, até a própria psicologia, elas são do início do século XX. A psiquiatria, anteriormente, era uma medicina tal qual qualquer medicina. Então você pensa só no físico da coisa, entendeu? Tanto é que trauma era chamado de shell shock porque se pensava que se traumatizava uma membrana na coluna. É um negócio muito louco. A própria psicologia forense, ela foi durante o século XX se desenvolvendo. Vários assassinos, até o próprio Ed King, o surto dele é tipo durante a década de 50, eu acho. Mas você não dava o nome de assassino em sério. Não se pensava que esses assassinos, eles tinham um fio condutor por trás daquilo que eles estavam fazendo. Pensava-se que enfim, era uma pessoa que saia matando pessoas. Tanto que o Jack Stripador dizem, né, que é um dos primeiros assassinos em sério do mundo. Até hoje, né, tem muitas contradições a respeito de como ele fez isso. E se ele era só um. E se ele era só um. Rapidinho, só pra dar mais uma introdução, eu achei bem legal. Porque ela dividiu os assassinos em sério em quatro tipos. Que são os visionários, os loucos, os insanos, que escutam vozes e obedecem. Os missionários, que têm a necessidade de livrar o mundo de uma imoralidade. Me lembrou do Dexter, quem assistiu essa série maravilhosa. E ele se livrava dessas pessoas imorais. Mas a gente amava muito bem. Os emotivos, que matam por diversão. E os libertinos, que são assassinos sexuais. Normalmente, todos os assassinos em sério enxergam a sua vítima como um objeto. A gente não encontrou, a princípio, tá, gente? Nós também não somos pesquisadoras do assunto. Então, não encontramos mulheres brasileiras assassinas em sério. Não encontramos a nossa pesquisa. Também, bem-vindo, se você puder dizer aí. Se você conhece alguém, não, pessoalmente, por favor, não me conta, tá? Se tiver vivi solta, então não me conta realmente. A gente até falou isso ano passado. Que tem um mito de que os assassinos em sério são homens brancos, né? Eles têm a mesma incidência em todos os crios criativos. E as mulheres, não quer dizer que elas não sejam assassinas em sério. Mas, normalmente, nos estudos, as mulheres têm uma veia mais emotiva. Geralmente, elas são assassinas em sério por veia. Ou do sexo, ou da emoção. Que elas matam pessoas que elas conhecem. Por isso que a maior parte das assassinas em sério, até uma que a gente falou, ela matava, tipo, a família inteira dela. Ela matou marido, filho, mãe, pai. E 5% dos seriais killers estavam mentalmente doentes no momento dos seus crimes, diagnosticados. 5%. E 90% deles têm entre 18 e 39 anos. E 5%, se mentalmente doentes, quer dizer o quê? A pessoa, ela é iniputável. Não tem consciência daquilo que ela tá fazendo. E não consegue processar, em termos racionais, aquilo que ela tá fazendo. Isso não significa que a pessoa não tenha um problema, tal como, por exemplo, o transtorno de personalidade social. Mas ela consegue responder pelos crimes dela. Existe uma grande discussão a respeito de quem é o primeiro assassino em sério brasileiro. A gente vai falar primeiro de dois que, a princípio, pelas pesquisas que a gente fez, não são considerados os primeiros. O Jack Estripador, lá no século XIX. Século XIX? Que em Porto Alegre? Em 1863, em Porto Alegre. O nome desse caso é o Linguiceiro da Rua do Arvorido. Açougueiro José Ramos. Por que é o negócio da linguiça? Ele usava a carne das pessoas para fazer a linguiça. Ele e a mulher. Ele e Catarina, eles, né, convidavam os moços, assim... É, ele parece que eles tinham uma vibe elegante, convidavam as pessoas para jantar, nananã... E aí, no papinho de fazer um amor com a Catarina, o Linguiceiro acabava morrendo na mão do José. E virava uma linguiça. E virava uma linguiça. Eles só foram descobertos em 1894, ou seja... 31 anos de matão. 31 anos depois! A rua, pra quem é aí de Porto Alegre, o açougueiro era na Rua da Ponte, que hoje é a Rua Reachuelo. Ramos foi condenado a foca, né, a gente estava no século XIX. E a Catarina foi internada num hospício onde morreu o Lourca, evidentemente, né? Acho que ela ficou louca de não dar mais com o Ramos, porque se usar a Catarina... Então, onde morreu o Lourca, ficou louca, porque, né, não tinha mais linguiça pra fazer, tinha que ficar no hospício, mas... Morreu de tédio. Não tinha, morreu de tédio. De repente, morreu de tédio. Aí sim, né, nas pesquisas, ele pode ser o primeiro assassino em série do Brasil, mas... O primeiro é o Preto Amaral. O José Augusto do Amaral, que foi liberto pela lei Áurea aos 17 anos e entrou no exército. Aí, na Guerra de Canudos, ele foi promovido a tenente. Quando acabou a guerra, ele serviu em alguns batalhões de polícia, mas ele desertou. Foi preso em Bagé, Rio de Janeiro. Olha só! Aí, foi condenado a sete meses de prisão. Aí, quando ele saiu, aos 56 anos, ele passou a fazer bico em São Paulo. E aí, em 1927, ele foi preso novamente, porque ele foi acusado de seduzir, estrangular e estuprar três rapazes. Ele conta aqui, rapidinho. É como quem conta, assim. E ele seduzir, depois ele asfixiava as vítimas e estuprava-as depois de morta. Eu fiquei meio assim, né, porque comer não é estuprar, depois já é... É microfídeo. A primeira vítima tinha 27 anos, conheceu na Praça Tiradentes. Nunca mais vou pedir fósforo pra ninguém. Toda a minha vida é isqueiro, porque foi assim. Ó, te chamar pro butiquinho tomar café, também não vai. A quarta vítima era um menino de 9 anos. E assim, ele foi decrescendo a idade, tá? Começou com 27 anos e terminou com 9. Menino de 9 anos, era um graxate, que ele conseguiu levar, sei lá, pra uma ponte. Quando ele tava estrangulando o menino, ouviu vozes. Se assustou, saiu correndo. Aí, o menino conseguiu fugir. E falou pra polícia e ele acabou sendo preso. Ele morreu na cadeia em São Paulo. Foi denominado como uma besta por conta... Eu achei isso engraçado, curioso, né? Por conta do tamanho do pênis dele. Porque era comum relacionar o tamanho do pênis ao tamanho da bestialidade do criminoso. E os psiquiatras que o examinaram relacionaram os motivos do crime, porque até hoje ele não contou o que ele... Até hoje não, né? Até hoje, no caso, ele não conta também não, gente. Fica aí, tá? Não queremos saber. É, porque ele já morreu. Então, assim, nunca contou por que ele fez isso. Os psiquiatras disseram que era porque ele tinha um pênis muito grande. De repente, ele é o... Aquele meme... Eu sempre caio naquele meme. Eu odeio ele mesmo, sabe? Que você vai abrir um negócio e é um... E daí vem um terceiro. Muito doido, porque... Existe, na verdade, quase que oficialmente, esse terceiro cara é o primeiro assassino em série brasileiro. Mas aí, eu acho que tem uma vibe da precedência que não precisa. Todo mundo tem espaço aí, tem uma luz ao sol. Não, não. Até porque eles são pessoas muito diferentes, com motivações muito diferentes. Exatamente. Que é o Febronimid do Brasil. Que esse é o quê? Mineiro. Mineiro. Que Mineiro. Esse descreveu um livro, gente. Que Mineiro. Adora contar uma história. Ele matava crianças também. E num podcast, a gente deixa o link aqui, chamado Anticast. Eles chamaram um cara, Pedro Ferrari. Ele fez a doutorada nesse cara. E daí, ele conta. Na época, em 1926, estavam construindo o Cristo. E daí, naquela época, era muito comum fazer piquenique no Corcovado, no Morro do Corcovado. E encontraram ele com uma espada, olhando pro horizonte. E daí, perguntaram assim, o que você está fazendo? E daí, ele falou, eu estou esperando o Lúcio. E ele estava nu, tá? Nu. Ele marcou um duelo aqui. Tipo aquela saída de colégio. Ele marcou comigo aqui. Era o cara que ouvia vozes e obedecia ao critério. O apelido dele era Filho da Luz. Filho da Luz. Depois dessa de encontrar ele, ele estava com uma faixinha amarela na cintura, umas piadas, esperando o Lúcifer pro duelo. Aí, levaram ele pro hospício Dom Pedro II, na Uca, famoso Pinel. Ali é o FNJ. Não, é onde é o FNJ. É onde é o FNJ. O hospício Dom Pedro II. Mas era tudo Pinel, amiga. Era tudo ali? Era tudo Pinel. Aí, fecharam o Pinel. Aí, deve ser assombrado. O Felipe Pinel. Em 1926, o Tebroni começou a escrever um livro, que era como uma espécie de evangelho, que era as revelações do princípio do fogo. Os bíblicos, aquela coisa, né? De evangelizar. Ele tinha o objetivo de livrar o mundo do mal. E pra isso, ele tinha que sacrificar três crianças. Em 1927, ele mata duas. Ele fazia uma tatuagem nelas, assim, no peito delas, que era DCVXVI. Deus, caridade, virtude, santidade, vida e irmã da vida. E ele tinha nas costas, e esse pesquisador falou que eles não sabem se ele tinha alguém junto com ele. Porque parece que a tatuagem que ele tinha dessas siglas nas costas era muito perfeita. Então, não tinha como ele ter se tatuado. Mas não encontraram a precedência desta evangelização. Ele matou essas crianças estranguladas. E ele foi preso, auto-intitulado. O filho da luz. Pude estar contra o demônio. Ele tentou matar outros dois rapazes, com idades entre 8 e 14 anos, mas eles conseguiram escapar depois de sessões de tortura e estupra. E aí, ao levantar a ficha dele, viram que febrônio já tinha sido preso 29 vezes por fraude, pederachia e tendências homossexuais. Aí, eu tenho ojeriza de falar isso. Stativa de atentado violento ao pudor e exercício ilegal da odontologia. Eu amei o exercício ilegal da odontologia. Então, ele se fazia de algumas profissões pra torturar as pessoas, e parece que um cara tava com dor de dente, e ele retirou todos os dentes do cara e deixou o dente que tava doendo. E o Pedro Ferrari, ele conta como a imagem dele foi deturpada ao longo do processo. Hoje, ele é dado como homem negro, como gay, enfim. O estado violento ao pudor é sexo anal. Então, é uma coisa muito mais de como a polícia registrou isso na época. As pessoas, certo, não tiveram muito interesse de ir a fundo. Então, isso ficou preso nesse estigma. E ele foi o primeiro homem do Brasil a ser considerado inimputável. Não tem as suas faculdades mentais em dia. Ele é isento de pena em razão de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E aí, ele foi pro manicômio e morreu lá, depois de um tempo. Daí, o próximo é o Chico Picadinho. Ano passado, foi quando a gente falou do vídeo da psicose, que a gente falou da Edgan e da Itatiana lembrou do Chico Picadinho. Um pouco mais aqui, né, já em 1966, Chico Picadinho, essa história é muito louca. Esse nome foi dado aos presos do Carandiru, quando ele foi preso, em referência ao Jack Stripador. Olha! Legal, achei bastante... Que presos... É uma localização, entendeu? Presos, presos curtos. Em 1966, ele convidou uma bailarina, a Margaret Swither, pra conhecer a sua casa. Ele era um corretor de imóveis, um cara elegante. Era muito, né, porque assim, ele cometeu o mesmo erro duas vezes. Além do erro de matar as pessoas, dividi apartamento com outras pessoas e resolveu matar pessoas dentro daquele apartamento. A história é que ele tava transando com a menina, e daí, durante o sexo, ele ficou muito violento, estrangulou ela. Parece que ele não sabia o que fazer com aquilo. Ele precisava jogar o corpo fora. Então, o que ele pensou? Eu vou pegar uma navalha, e vou picotar a menina inteira, e jogar na privada. Claro que a privada não comportou este conteúdo. Jogou na banheira, só que é uma coisa, assim, muito louca. Assim, ele, tipo, picou o braço. Era uma coisa assim, ó. Cortou os seios, depois retirou os músculos, depois as nádegas. Era uma coisa muito minuciosa e muito doentia. Foi porque ele foi denunciado pelo colega que morava com ele. Ele foi preso, mas foi solto em 1974. Oito anos depois, casou, teve filho, blá blá blá. Ela casou duas vezes, hein? Duas vezes, duas filhas, e daí matou uma prostituta nas mesmas situações. Norinha direta foi interpretada pela Bombom. Adriana Bombom, gente. E ele fez exatamente a mesma coisa. Recortou a menina inteira, tentou jogar no vaso, acho que ele tentou jogar na pia, daí o encanamento entupiu. E aí, de novo, o colega de quarto dele denunciou ele. Ele foi condenado a 22 anos e meio de prisão. Depois de 41 anos de prisão. Porque, assim, a pena dele acabou, mas aí mantiveram ele na casa de custódia de Taubaté, sob a alegação de que criminosos psicopatas podem ser mantidos indefinidamente em estabelecimentos psiquiátricos. não conseguir receber tratamento. É, inclusive, obra que utilizam pra manter o assassino da Liane Friedenbach e do namorado dela, Felipe Canez. O champinho é menor quando ele cometeu o crime. Eu não tenho a pífia. É uma pessoa que, evidentemente, não tem... Pacidade de faculdade não tais para estar por aí. Chico Picadinho, 74 anos. Tem um filme, tá? Sobre Chico Picadinho. Tem um filme que quem faz é no Léo Maia, em 1980, é aquele rapaz. Adoro? Não, cara, com a boca. A gente não tá velho. Depoimentos, a gente vai falar de linha direta durante esse mês do horror também. E daí tem esse episódio de Chico Picadinho e tem o depoimento dele e ele é nitidamente doente, assim, ele fala, não, ele fala exatamente isso. Não, eu realmente não sabia o que fazer e daí na minha cabeça isso fez sentido. Mas elas adoraram isso. Chico Picadinho. O Chico Picadinho, gente, ele tá desde... Você vê que Chico, Chico já é uma coisa muito brasileira, né? O Chico Picadinho. É realmente a nossa geração que é o Maníaco do Parque. Eu tinha muito medo do Maníaco do Parque. Ele matou nove mulheres espancadas e estupradas no Parque do Estado na divisa de São Paulo no dia de ano, em 1998. E ele estrangulou elas também. Eu me lembro disso, que era uma coisa bem bizarra, assim. O Gugu acompanhou tudo. E quem é mais filha da puta? O Gugu ou o meu pai que assistia as porradas entrevistas da merda do Maníaco do Parque com criança na sala dormindo de tarde. Ele matou nove e cinco conseguiram fugir. Por isso que começaram a entender que ele era realmente um assassino em série. E a gente já falou disso no Panda Horror Show, embora até agora eu não consiga lembrar qual é o nome da doença mental. No Maníaco do Parque, ele é casado, tá? Tem várias mulheres que querem... que são, tipo, correspondentes amantes... Tipo da Charlie Manson. É, do Maníaco do Parque, sabe? E isso é uma doença real, assim. Mulheres que são atraídas por esse tipo de homens. E ele foi condenado a 274 anos de prisão. Comprado de morte pelos internos. Hoje ele ainda não saiu, mas ele deu algumas declarações a algumas revistas que ele quer ser um bispo da Universal. Ele é um dos casos mais lembrados de serial killer por todos os brasileiros. E Bob fez uma pesquisa, 76% dos brasileiros citam o Maníaco do Parque como o grande serial killer brasileiro. Em 1999, surgiu o caso do Edson Isidoro Guimarães, o enfermeiro da morte. Foi aqui no Rio de Janeiro. Ele é um ex-auxiliar de enfermagem que assistia no setor de emergência do Hospital Municipal Salgado Filho. Eu lembro desse negócio do Salgado Filho porque a minha avó sempre falava que não era pra ir pro Salgado Filho. Aí, ó, gente. Porque lá matavam as pessoas. Mas estima-se que ele matou mais de 100 pacientes durante o seu período. Porque parece que ele tinha um convênio com funerários, com casas funerárias, que aí ele matava pacientes terminais. Isso é Brasil. Para isso, você tem um brilho. Ele é um grande empresário. Em 2000, ele foi condenado a 76 anos de prisão. Porque ele matou quatro pessoas no mesmo dia. Então, assim, se uma pessoa era eficiente o suficiente pra matar quatro pessoas no mesmo dia... Matou muito mais. Exatamente. Ele matou mais de 100. Até mais de 100. Exatamente. Real. Apelaram pra entender como um crime cotigo. Como se, assim, uma pena pros quatro crimes, já que os quatro crimes foram no mesmo dia e aí ele foi sentenciado a 31 anos e 8 meses. Mas ele ainda tá preso. Parece que ele é um grande enfermeiro dentro da prisão. Adoro. Próximo é... Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Também nos anos 2000, ele matou duas crianças que já tinham sido julgado pela morte de alguns adolescentes. Eu acho a história desse cara muito bizarra. É no Maranhão. Teriam sido 30 vítimas só no Maranhão. Também na cidade de Passo do Lumiar e 12 no Pará. É. Ele seria, assim, oficialmente o maior serial killer brasileiro. O brasileiro. Entre 89 e 2003, estima-se que ele matou mais de 40 jovens do sexo masculino. É o caso dos meninos emasculados no Maranhão. Que lava os órgãos sexuais. Ele é, ele é... Da maioria das vítimas. E ele tá preso desde 2004 porque deixaram duas doçadas dentro da casa dele. Exatamente. E conseguiram comprovar alguns crimes. Ele tá preso até hoje. Mas a pena dele foi reduzida porque o Francisco foi considerado semi-imputável. Considerou-se que ele possui um transtorno mental, que é o transtorno de personalidade antissocial. Ou seja, ele não tem empatia pelos outros seres humaninhos. Por último, o vampiro de Niterói. Um ciclo de violência que nunca termina. Assim, o vampiro de Niterói é Marcelo Costa de Andrade. Ele cresceu na favela da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro. Ele viveu sem água corrente e apanhava regularmente do avô, do padrasto e da madrasta. Tinha 10 anos, ele foi abusado sexualmente e aos 14 ele começou a se prostituir pra viver. E aí ele foi enviado a um reformatório, mas ele escapou. Os 16 ele começa um relacionamento homossexual com o homem mais velho. E aos 17 ele tenta estuprar o seu irmão de 10 anos. Às 24 ele começa a matar. E aí ao longo de um período de 9 meses ele matou 14 pessoas. Todas as vítimas eram meninos que ele atraía pra áreas desertas, estuprava, estrangulava. E ele também praticava necrofilia. Ele tem esse apelido porque ele decapitou um dos meninos, esmagou a cabeça de outro e em duas ocasiões ele bebeu o sangue das vítimas. Ele confessou que ele bebia o sangue pra se tornar tão bonito quanto os meninos. Então assim, é um ciclo de violência que não terminou. É, ele disse que dentro da igreja dele é que a gente não vai dizer qual é porque eu realmente não sei, a gente não vai chutar aqui apesar da gente ter uma noção. O pastor disse pra ele que as crianças que morrem antes de 13 anos vão automaticamente pro céu. Então ele fez um favor. Ele tava fazendo um favor enviando diretamente suas crianças pro céu. A gente, claro, tá fazendo piada e tal. Mas é uma coisa muito séria porque a gente consegue reparar claramente um ciclo de violência. Não é justificável. até porque tem várias pessoas que tem... Mas certamente... É aquela história. É um conjunto de várias coisas. Mas assim, se a violência é tudo aquilo que você conhece, o que você vai reproduzir? É. O ciclo de violência ele só termina quando você conhece algo e não termina na real, mas ele se interrompe quando você conhece algo que não seja violência. A gente tá rindo, a gente tá brincando. Muitas das vezes em que a gente até para pra falar dos serial killers, dos psicopatas, até nos vídeos do ano passado a gente fala... Não é que não é pra essas pessoas serem julgadas e condenadas pelos seus crimes. É óbvio que elas têm que pagar pelos crimes que elas cometeram. Mas eu acho que a gente também tem que parar um pouco, botar a mão na cabeça e pensar que mundo é esse que a gente vive. E o que a gente tá gerando, né? Esse cara é o mais bizarro porque ele tem um caso meio pro final do século XX, então você tem bem documentado a vida dele, você sabe direitinho tudo o que aconteceu com ele. Você vê que é um ciclo de violência sem fim. O cara apanhava, o cara foi estuprado, o cara tinha que se prostituir. O cara... É óbvio que o cara ficou maluco. Não é óbvio que o cara sai matando, mas é óbvio que o cara não fica puro. Eu acho que é importante repensar. Pra mim é muito difícil pensar nessas coisas porque pra mim é muito hediondo, então não tem nada que justifique. Mas eu também acho que a gente tem que pensar aonde a gente tá colocando essas pessoas. Você acha mesmo que uma pessoa dessa numa cadeia... Primeiro que a cadeia, a nossa cadeia brasileira não regenera ninguém, mas até que ponto a gente trata a nossa doença mental como nada, né? Ou até que ponto a que medida como é que a gente trata aquilo que deveria ser chamado reformatório. Cara, reformatório é uma terra sem lei. Principalmente porque você tem um bando de vulneráveis juntos e muita gente com poder que deveria estar cuidando dessas crianças, mas na verdade eles exercem poder sobre essas crianças. Todas as pessoas que estão... Claro que não, gente. Mas basta uma pessoa... Esse cara entrou num reformatório com 14 anos, depois de ter que se prostituir pra viver. O que que ele mudou? É óbvio que ele não mudou, ele só saiu pior. Eu acho que a gente tem que começar a pensar... É claro, a gente tá transformando uma coisa que tava rá, 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 rá numa... Pra gente se pensar. Qual é o resultado do ciclo de violência, né? Se você conhece a violência é o que você reproduz. E essa... O lance da doença mental até que ponto a gente discute isso de verdade? O hospício público é muito diferente de um hospício privado. O paciente dentro de um hospício público é diferente de um paciente de um hospício privado. A gente trata isso de uma maneira ainda muito leviana. Até porque geralmente o cara que tá num hospício público... E eu nem sei... A gente nem sabe se a palavra ainda é essa, tá, gente? A gente tá usando de livre associação, tá? A gente tá falando na nossa posição de leigo. Por alguns motivos da minha vida, eu tive que dar umas passadas ali no IPUB, que aliás, só conheci médicos maravilhosos no IPUB. Não tenho... Nossa, não tenho o que falar. Você ouve umas coisas, até porque são pessoas em situação de distúrbio mental. É um cara que passou por muito abuso na vida, entendeu? Inclusive, enquanto paciente. Exatamente. A gente deixou essa última história pro final, pra gente pensar... Não, mas eu acho que é isso. Isso é um louvor. Vamos pensar. Vamos pensar nos ciclos de violência. E eu acho que esse é o grande tema de todo o nosso mês de outubro. A gente ovaciona o gesto tripador e o Edgan. Ovaciona, assim, né, no sentido da fantasia. Eles viraram personagens da cultura. Os nossos... Não é que eles tenham que ser celebridades, mas, assim, os nossos, né, é isso. Viram, né, um cara, um doido, um... A gente também não tem esse apego pra pensar... Pra se pensar. Pra se pensar enquanto como a gente trata essas pessoas dentro da sociedade. Eu mesma não sabia, por exemplo, que o Chico Picadinho ia se soltar esse ano. E por que a gente não fala sobre isso? E por que a gente não traz o caso do Chico Picadinho de novo? Pra debater um monte de coisa? Pra debater o nosso direito criminal. Exatamente. Pra debater o nosso código penal. A maneira como esses casos são administrados. E não é porque aí você vai colocar o cara no... Você vai colocar o cara pra fazer tratamento psiquiátrico e ele não vai ser preso. Não é isso. Se tiver algum comentário que pena de bandido, eu vou até a tua casa enfiar a mão na tua cara. Não é, não existem. Tem prisões, prisões, hospícios. Mas imagina se esse último cara, se o vampiro de Niterói, ele passa por um reformatório quando ele é preso a primeira vez aos 14 anos e passa por um reformatório. Se se faz um trabalho de reforma de fato com ele, se se faz um trabalho de fato que deveria ter sido feito, quantas crianças poderiam não ter sido mortas? Com certeza. E assim, só pra você não achar que a gente tá aqui... Ah, porque só no Brasil, o caso do Jack Estripador, uma das maiores hipóteses de quem era o Jack Estripador, ele era um imigrante que vivia na periferia de Londres, no século XIX, e ele sofreu um ciclo de violência durante a infância e ele foi muito maltratado enquanto imigrante dentro daquela mini periferia de Londres. Não é só aqui. O próprio Ed Gein, a gente fala. O próprio Chyner de Manson, a mãe dele vendeu ele por, sei lá, uma garrafa de cerveja. O que notifica, mas certamente, é um conjunto de situações que se a gente quebrar um conjunto, de repente, ele vai ser só um doente mental. Exatamente. E não um psicopata. Então tá bom, né? Então tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.